Maria Botalho Muniz sobre a reação da mãe, percebeu a dimensão até hoje de manhã. Maria Botalho Muniz esteve no programa de Manuel Luís Goxa, esta terça-feira. Para falar sobre a mais recente polémica relativa a um artigo de opinião que envolvia a apresentadora e contou como foi a reação da mãe. A minha mãe não percebeu a dimensão até hoje de manhã. A minha mãe anda muito pouco nas redes sociais. Explicou. Começou a perceber que havia um zum zum, mas, hoje de manhã, enviou-me uma mensagem a dizer, finalmente. Percebi o que está a acontecer, porque comecei a receber mensagens de amigas que me foram explicando. Espero que esteja tudo bem, contou Maria Botalho Muniz. Acho que deve ser difícil para uma mãe, que educa as suas filhas para serem mulheres fortes e para lutarem pelos direitos. Para lutarem pelos sonhos para chegarem o mais longe que conseguirem nas suas áreas, ver uma filha que tanto trabalhou para chegar cá e tanto trabalha para se manter aqui e ser reduzida a umas robusta. Problemas de peso, é preciso disciplina para perder peso, devia olhar para as outras e fazer igual. Está a desrespeitar o seu público, não está a agarrar a oportunidade que lhe deram, comentou a apresentadora. Isto deve doer no coração de uma mãe, concluiu Maria Botalho Muniz.